Sejam bem-vindos ao GT1. A partir dessa semana a gente vai estar aqui em Interlagos para acompanhar tudo o que acontece nesse campeonato que chega com o pé embaixo, acelerando, aqui no Brasil. São 24 carros que correm por etapas no mundo todo. Aliás, a penúltima acontece aqui no Brasil, dia 28 agora de novembro, no domingo. E olha, com promessa de decisão, viu? Essa é a primeira vez que a América do Sul e o Brasil recebem uma corrida como essa, que é considerada a Fórmula 1 da categoria Gran Turismo. Bom, e se vocês quiserem saber quais serão as vedetes que vão desfilar por aqui, essa daqui é uma delas, o Nissan GT-R. Mas essa é uma outra história que eu vou contar mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.